Fiquei sentada ele falando sozinha no quarto e ele tá com a gente, no lado. Olá! Quem está aqui mais uma vez gravando mais um vídeo aqui para o canal? Eu! Quem não me conhece, meu nome é Estéfo em Custódio. Se minha voz falhar, não se preocupe, mas porque ela é meio roupa assim mesmo. E hoje, a proposta do vídeo é estar apresentando uma marca que eu tinha adquirido aí uns produtos ultimamente de calçados e propor 5 looks com o lançamento da loja em que eu adquiri o produto. E eu pensei em fazer esse vídeo hoje de manhã e assim que eu tive a ideia, chegou uma mensagem no meu celular que o pacote do correio estava chegando. Eu pensei, não, eu tenho que gravar esse vídeo hoje mesmo. E o pacote chegou. Vem assim ó, todo macradinho. E a loja é a Mist Store. Não sei se é assim se pronuncia, mas já é a segunda compra que eu faço dessa loja. E eu recomendo bastante porque o preço não é tão absurdíssimo e o produto é de qualidade. Eu sei porque na outra compra eu comprei uma bota e uma rasteirinha. Na época, foi ano passado a compra que eu fiz. A bota eu amei demais porque além de ser confortável, aqui em Santa Maria, porque eu sou de Santa Maria, é muito frio. Então, todo lugar que eu ia, eu ia de bota. E é a única bota que eu tenho. Então, vocês imaginam qual a ideia vai precisar. Eu até trouxe pra mostrar. Ó, é essa bota aqui, bico fino, salto grosso. A única coisa que eu ia reclamar é que o sol faz muito barulho. Porque a gente gosta de se arrumar, mas chamar atenção já é outros 500. Faz muito barulho, gente. Se você chega no lugar, já sabe que você chegou, porque é um toque toque danado. E outra é a rasteirinha, só que a rasteirinha, coitada, tá tão assurrada. De tanto que eu uso. Do lugar que eu saio, fazer as coisas na rua, coisas do banco. Foi de rasteirinha. Então, eu vou abrir junto com vocês. Chegou, eu nem consegui pra eu estar arrumando meu quarto. Trocando tudo de lugar. Porque eu tenho essa magia agora. Fazer organização dentro do bando da rua. Não sei o que me dá, né filha? Mas acho que só esse ano eu já arrumei mais de 5 vezes. Ó, vamos abrir. Então, aí vem na venda caixa normal, né? Aí eles mandam sempre recadinho. Que isso é ótimo. Esperamos que você goste da sua cobrinha. Enviada com muito amor. Conte pra gente o que achou. Então, estou contando agora. Tá bom, miste, só. Vem um saquinho pra colocar o sapato. Gente, sério. Eu devo ter na minha gaveta. Uns 100 saquinhos de sapato. Não é porque eu compro muito sapato, não. Mas é porque ou a casa da minha mãe. Ou dos outros. De sapato antigo que a gente guarda. Eu sempre uso. Chegou, chegou esse novo. Você mandou ele viajar, vou usar ele. Sempre usa pra colocar as coisas de... De viagem. Uma fiscal. Eu estou em nenhum momento de querer adquirir peças de roupa, acessórios, sapatos, coisa assim. De onça. Porque acho que voltou aí o animal print. E eu... Tipo, eu não tenho nada de onça, cobra. Nada que seja de animal. Aí eu falei assim, vou começar a querer usar. Porque eu acho bonito. Pelo menos ela estava de onça. É de cobras. Acho que eu não tenho coragem de usar, não. Mas essas acho que dá pra usar. Aí eu pesquisando lá, vendo propaganda também dela no Instagram. Dessa loja. Vi esse tênis. Ano passado acho que eu já fiz um... Fiz uma publicação no blog. Pra quem não sabe, eu fazia parte do grupo. Eu faço ainda, mas eu ainda estou meio... deixei um pouco de lado. Porque eu não estou tendo muito tempo. No site da Cloud Style. Aí eu fiz um... Um resumozinho do que estava na moda, estava em alta, né. Por que todo mundo começou a usar aqueles ugly shoes. O sapato feio que eles falam. Que é aqueles todos abertos e tal. Só que eu nunca encontrei nenhum que eu falei assim, nossa, eu quero esse. Aí esse ano eu encontrei. Porque eu sou sempre assim. A moda lança, um ano depois eu compro. Sempre. Aí eu vi e gostei demais do tênis. Vamos ver se eu vou lá. Eu espero que sim, porque ele é lindo. Olha isso. E acaba que ele não tem só a onça. Ele tem a zebra e tem isso aqui que eu não sei de que que é. Nossa, mas ele é lindo. Levíssimo. Olha só. Ainda tem um detalhe de metade por aqui atrás. Gente, que lindo. Nossa, já. Vou usar final de semana. Vai ter uma viagem aí, ó. Nossa, lindo, lindo. Eu acho que é o lançamento do site. Eu acho que eu falei, né? Mas eu acho que é o lançamento. Porque tanto esse, que eu não tinha visto ainda. Eu só vi início desse ano. E umas outras botas lá. Muito bonitas também. Muito bonito. Gostei. Já tá encantado. Gente, é muito lindo. Gostei demais. Agora eu tenho a missão de fazer cinco looks distintos com esse estilo de tênis. Será que eu consigo? Vou aproveitar aqui da minha loja, né? Quem não sabe, eu tenho uma lojinha online. Esse mês a gente lançou o site. Vou deixar aqui embaixo o perfil do Instagram e também o site. E eu vou usar algumas peças da loja com algumas peças minhas. Então, bora comigo? Tchau. Tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, meu quarto é muito quente. Meu Deus do céu. Mas é tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Farei mais vídeos de looks distintos pra vocês. Com certeza. Ainda mais agora que eu entro no inverno. Aí mesmo que vai ser massa. Ai, estou cansada. Então, gente, beijos e até a próxima.